Olha, peraí, descobri ontem... É a segunda, acho, ela já tem uma. A Rita disse não, mas eu tenho a certeza que sim, que ela falou comigo. A coisa mais grave desta casa, descobri ontem que a gente todos não entrou no domingo, entramos no sábado. Não, está bem eu, filho? Eu me estava a descobrir. É o que lado está bem. O quê? Ontem houve uma pessoa que a temou que dia 8 foi no sábado, que a gala foi no sábado e que a gente entrou no sábado. Não, entramos dia 9. Entramos dia... Já. E que domingo era... Que domingo era dia 9. Que entrámos sábado e era dia 9. Já disse, faz uma ponta básica, e eu fui o primeiro-ministro, sabia, foda-se mais básica que eu consigo, fico. E pronto, olha, uma mesma quidinha. O que é que a gente entrou? O que é que a gente entrou? Quem é que disse? É dia 9. Quem é que disse? A filha 9, sim. Dia 8, porque o 8 era sábado. Quantíssimo. Oh, puta que pariu. Andríssimo. Eu estava em dorma, tomando leitura. Ela é assim. Foda-se. Como é que é possível com um copo de gin? Ela é de confundidade, às vezes. Nem pode ir para a noite, então. Não, é. Ela é da cultura geral, ela é muito boa. Ah? Ela é da cultura geral e de se lembrar das coisas, não é muito boa. Foda-se. Meu Deus. Estou a ir lá na casa, fazer as perguntas, quantas ilhas é que já o tem, não sei o que, é, ninguém sabia dizer. Quantas ilhas é que o Péli? Deixa eu pôr aqui. Quem era o presidente da Assembleia Geral da República? Ai, cala-se, quando foi o dia da, 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 da... Aqui em casa, eu nem fui ao telefone. Vou já levar aquilo, vão seguir a reunir. A história não é muito a minha área. Eu estou... Não percebem, mas que eu tenho uma festa. Ficam até a chance de caminhar com a... E vocês hoje estão-te a tentar estar comigo? Ficam até a chance de caminhar, a bagaçar, não terá a seguir, vêm todas... Ainda é pior, vêm todas... Vêm todas aperaltadas. Não vou sair hoje, vou treinar comigo, por exemplo. Vêm a buscar as fotos. Tem que estar a usar as autofites, por mais a bestela, não sei o que está a perceber. É ressaca, é ressaca, não estás a perceber. Ficam até às cinco de caminhar, a bagaçar, aliás, vêm todas, a dar as vidas todas. Não é, não é isso, acho que... O que vale é que eu fui citar... Como é a última frase, podem estar aqui, eu ir embora, gastar já o autofite todo. Há ver fotos para escolher para o Insta. Por isso é que eu fui citar. Vai nessa oficial, para um ganho de identificar. Claro. Já não é que vocês vão dar mal. São de boludo, eu não consigo mudar o meu. O vestido é de boludo. Não é isso, eu não percebeste. Eu pusei, vai nesse underscore, vai nesse underscore, sabe, não sei o que... Já, era isso que eu te estava a dizer, que não tenho uma opção válida para... Porque eu na altura não fui, eu criei aquele, que eu tive que apagar para entrar aqui. E criar. Dia nove é segunda. Eu se quiser tirar a oficial e pôr outra coisa qualquer... Se entraste domingo, dia oito, nove é segunda, filha. Não faz sentido, poupa-me. Ah, não metas a oficial, mete... Ou não repete duas letras. Porquê? Não dá. Já tentei pôr no primeiro A, no segundo A... Não vou ver. No I... Nada, esquece. Não vai. Tenho muitas vanias chás. Após a oficial da pública é assim. Não, não é. Por acaso, olha, podia pôr no I, ele podia pôr o I com um... Já há tudo. Com I, se não me dá. Já há tudo. Eu não me incomoda muito. Estás mesmo à States. É? Eu não me apaixonou-se. Já disse pai dez vezes. Estás mesmo, casaco e tudo. Da Daniela. A dar as fichas todas. Que é para ela ver cá a roupa aqui dentro com a dela, percebe? Mas ainda está tudo... Está, estou mesmo bem com ela. Sim. Então, olha, imagina, estava mesmo cansada por causa de andar a fazer as cenas só para a faculdade. Não. Mas era para ir tocar? Hã? Não. No sábado fui buscar as cenas. Fui buscar as cenas da casa dela. Cheguei a casa dela. Para ir direito a tocar, estava de pontufas. Não tinha saltos. Vocês não estão a perceber? Eu andava toda. E eu a olhar e... Vou tocar de pontufas. Olá, da série. Categoria. Eu não. Sabe porquê? Porque não é assim. Sim. Eu escolho. Outro de manhã já ouvi a boca da mala. Quem? Dizeste-lhe? Eu. Ah, não fui eu. Desculpa, mas posto que eu vi. Ele atirou contra a Rita, sabes? Ah, não sabias. Vai perguntar a Rita. A tirou? E a... Ele mandou a grande da ponta-pé na mala para bater na Rita. E a Rita até disse... Mas estás-te a passar ou quê? Até mas agora eu vou levar a mala. Eu vou lhe perguntar se ela acha bonita ou está bem que a minha mala está. Está aqui para sacuderes. Ó, Érica. Vou-te já dizer uma coisa. Quando me quiseres dizer alguma coisa... Tu já é terceira vez testicas. Eu não te quero dizer nada. Olha uma coisa. Quando me quiseres dizer alguma coisa... Porta-te mas é bem. Porta-te mas é bem. E vou lhe para a tua mala. Porta-te mas é bem, o visto é o artista. Mas porquê que estás masticar a cabeça? Porta-te mas é bem. Porta-te mas é bem. Não tu isto para os meus lados. Porta-te mas é bem. Tu me vira para os teus lados... Olha aquilo que eu te digo. Olha aquilo que eu te digo, Érica. Não fales comigo. É melhor. Não fales comigo. Tu é que explicares a minha mala para cima da Rita e para o chão, mas tu pensas que a minha mala é o quê? Então não fales comigo. É lixo como tu. Minha mala não é lixo como tu, filho. Terceira vez que me estico. Estúpido. Fechei. Encaixou na perfeição. Não é? Não foi? Perfeito. Não podia ter pedido melhor. Isso nada não dava. Já perdeste? Já perdeste? Já apareceu a foto ao deficiço? Descursou-me já está. Câmara rodou. Vá nem já pode ter uma foto na neite agora. Ele por cima estava mesmo no ângulo. Vai aparecer na neite de uma foto. Até eu depois na segunda publicada. Melhor metem-se ali a ouvir. Chegam-se metem-se ali na porta para ouvir as conversas. E depois ela voltou a falar ali e eu disse assim, Ah, mas foi contra a Rita. Porque a Rita disse aqui dentro. Não fui eu. Estás aí a dizer Chibes o quê? Meu filho, o que eu tiver é que dizer digo-te na cara. Nem vale a pena vires para o pé de mim. Então, estamos agora a criar cabelo ou o quê? Ah, outra vez. Espera aí que eu vou desfilar no meio. Aparece sempre agora. Vou poder-me ter levantado assim. Já estava gravado. Por isso é que ela... Por isso é que ela pôs esta roupa para aparecer aqui no momento. Quando eu abri, estava irritado. E atirou-a com a minha mala, não foi? A minha mala está cheia de pó e suja de cabelos. Eu trouxe para ele limpar. E atirou-se a mim. E ele? Ele deve estar-me a confundir. O que aconteceu? Foi e trouxe-lhe a mala e disse está aqui para limpar. Tinha-lhe chamado de manhã a atenção. Eu disse, olha, a minha mala foi ele uma vez que chegaste para o chão. Ele disse, ah, não joguei a tua mala. Eu disse, desculpa, mas jogaste que eu vi. Ele, por acaso, vi que eu estava na casa de banho. E agora, por acaso, afastei a mala e vi cheia de pó e de cabelos. E trouxe e pus-lhe ali ao lado dele. Está aqui para limpar. Ele, olha, vou-te dizer só uma coisa. Já é a terceira vez que esticas para mim, para mim pias baixinho. E começou-me encostar a pala nos óculos. disse, olha, mas estás bem a gostar a pala nos óculos porquê? Agora? Sim, agora. Estás bem a gostar a pala nos óculos porquê? Olha, a minha mala não é lixo como tu. Foi simples. Só que a Lia disse-me que ele, quando mandou a mala, foi para te atingir a mala. O que é? Lá está ele, olha. Estás com uma coisa pequena. Diga ao Filipe. O Filipe já deve saber. Ai, até agora diz a minha, agora vais dar ao Filipe. Isso tem 33% de gordura. Não há na minha gordura. É a minha gordura. O segredo da voz é, Vania, tem 33% de gordura. Tu tens de 33% de gordura. Não é para referir muitas vezes. Tenho. Sim, porque tu tens a barriga, eu venho para fora, meu. É, não é? Está bem, mas não gosto de vir assim. Pronto. Mas eu também não gosto que brinquem com as minhas coisas, afinal. Não afino muito. Eu de manhã vi falar com ele e disse-lhe, e ele para já disse-me que não tinha sido ele. Ele disse, não vai dizer... Sim. Mas ele primeiro estava a dizer que não era ele. Eu disse, eu vi. Ele pedi desculpa. Eu agora peguei na mala para ele limpar. Certo? Esta é a voz, Rui, ao confessionário. Eu agora peguei na mala para ele limpar. Ele só tinha que limpar e ponto. Eu não cheguei ali, não fiz nada. Trouxe a mala e disse, está aqui para limpar. Ele, olha, como é que peias fininho? Eu pei fininho, porque é? Não sejaste, te faz limpar. Simples. Vê-me com a mala nos óculos. Olha se eu não estava com os óculos. Então... Deixa-me só dizer uma coisa. É, deixa-me só dizer uma coisa. Tu ganhavas... Eu sei que isto não te interessa para nada. Ok? Eu sei que isto aqui parece que eu te vou dizer a merda. Mas tu ganhavas tudo, tudo, se tu tivesse só uma forma diferente de dizer as coisas. Olha, ele tinha que limpar mal, numa boa... Tu falaste-me uma primeira vez e disse assim. Cláudio. Olha, peraí, descobri ontem... É a segunda, acho. A Rita disse não, mas eu tenho a certeza que sempre que ela falou comigo. A coisa mais grave desta casa... Descobri ontem que a gente todos nem entrou no domingo e entramos no sábado. Mesmo? Está bem eu, filho? Ele também descobri. Cláudio está bem. O quê? Ontem houve uma pessoa que a temou que dia 8 foi no sábado, que a gala foi no sábado e que a gente entrou no sábado. Não, entrámos dia 9. Entramos dia... Já. E que domingo era... Que domingo era dia 9? Que entrámos sábado e era dia 9? Já disse, faz uma pergunta básica, foda-se. O primeiro-ministro sabia, foda-se, mais básica que eu consigo, foda-se. E pronto, olha, uma mesma que a gente entrou. Que dia é que a gente entrou? Quem é que a gente entrou? Quem é que disse? É dia 9. Quem é que disse? Dia 9, sim. Dia 8, porque o 8 era sábado. O que disse? Oh, puta que pariu. André Silva. Eu estava em dorma, então. Toma leitura. Ela é assim? Foda-se. Como é que é possível com um copo de gin? Ela é de confundidade? Nem pode ir para a noite, então. Não, ela é da cultura jovem, ela é muito boa. Ah? Ela é da cultura geral e de se lembrar das coisas não é muito boa. Foda-se. Meu Deus. Estou a ir lá na casa para fazer as perguntas de quantas ilhas é que Portugal tem? Ninguém sabia dizer. Não dá. Já tentei pôr no primeiro A, no segundo A, no I, nada. Que é? Não vai. Tem muitas vanias chás. Apoal, ser figura pública é assim. Não, não é. Por acaso, olha, podia pôr no I, ele podia pôr no I com um... Já há tudo. Com I, por exemplo, não dá? Já há tudo. Não me incomoda muito. Estás mesmo à States. É? Não me apaixonou-se. Já disse pai dez vezes. Já és mesmo, casaco e tudo. Da Daniela. A dar umas fichas todas. Que é para ela ver cá a roupa aqui dentro com a dela, percebes? Mas ainda está tudo? Está, estou ao mesmo bem com ela, sim. Então olha, imagina, estava mesmo cansada por causa de andar a fazer as cenas para a faculdade. Não. Mas é ela a tocar? Hã? Não. No sábado fui buscar cenas. Fui buscar cenas a casa dela. Cheguei a casa dela. Para ir direito a tocar, estava de pantufas. Não tinha saltos. Vocês não estão a perceber? Eu andava à tola. E eu a olhar. Eu vou tocar de pantufas. Eu andava a fazer a categoria. Eu não. Sabe porquê? Porque não é assim. Sei. E bom impacto ou mala. Porta-te mas é bem, ouviste ou artista? Porta-te mas é bem. Porta-te mas é bem. Não disto para os meus lados. Porta-te mas é bem. Tu me vira para os teus lados. Pronto. Olha aquilo que eu te digo. Olha aquilo que eu te digo, ô Érica. Não fales comigo. É melhor. Não fales comigo. Não fales comigo. Mas tu pensas que a minha mala é o quê? Então não fales comigo. Lixo como tu. Minha mala não é lixo como tu, filho. Terceira vez que me estico. Estúpido. Encaixou-me na perfeição. Não é? Não foi? Perfeito. Não podia ter pedido melhor. Isso nada não dava. Está aqui as fotos já aparecem? Já perdeste. Já apareceu a foto do auto-fit, filho. Desculpa, já está. Câmara rodou. Vá nem já pode ter uma foto na neite agora. Ele por cima estava mesmo no ângulo. Vai aparecer na neite é tão forte. Vai aparecer na neite é tão forte. É para ele depois na segunda publicada. Melhor metem-se ali na porta para ouvir as conversas. E depois ela voltou a falar ali e eu disse assim, ah, mas foi contra a Rita. Porque a Rita disse aqui dentro. Não fui eu. Estás aí a dizer Chibs o quê? Meu filho, o que eu tiver que dizer digo-te na cara. Nem vale a pena viste para o pé de mim. Então, estamos agora a criar cabelo aqui. Ah, outra vez. Esse colher. O outro de manhã já ouvi a boca da mala. Quem? Céssia? E eu? Ah, não fui eu. Desculpa, mas foste que eu vi. Ele atirou contra a Rita, sabes? Ah, não sabias. Vai perguntar a Rita. Atirou? Ele mandou o grande da ponta-pé na mala para bater na Rita. E a Rita até disse, mas estás-te a passar ou o quê? Ah, mas agora eu vou levar a mala. Eu vou lhe perguntar se ela acha bonita ou está bem que a minha mala está. Está aqui para sacudir-se. Ó, Érica. Vou-te já dizer uma coisa. Quando me quiseres dizer alguma coisa, tu já é a terceira vez que esticas. Eu não te quero dizer nada. Olha uma coisa. Quando me quiseres dizer alguma coisa, tu já é a terceira vez que esticas. Isso foi a minha mala que tu a tiraste ontem. Olha uma coisa que eu te vou dizer a ti. Olha aqui. Eu estou a piar fininho. Olha uma coisa. Foi a minha mala que tu a tiraste ontem. Tu não te esticas. Olha uma coisa. Já é a quarta vez que tu te esticas. Não te viste para os meus lados. Não é lixo. A minha mala não é lixo. Olha. Quando me quiseres dizer alguma coisa mesmo de a mim que te estiveste, já é a terceira vez que tu esticas. Pode-me dar que o papá... 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 Deixa eu pôr aqui... Quem era o presidente da Assembleia Geral da República? Ai, cala-te. Quando foi o dia da... 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 Aqui em casa eu nem pedi o telefone. Vou já lavar aquilo. Bom cigarro comigo. Porém não é muito melhor, olha. Eu estou... Não percebes, mas... Eu tenho uma festa... E como até acham de caminhar... E vocês hoje estão-te a tentar estar comigo? Ficam até acham de caminhar... A bagaçada... No dia a seguir... Vêm todas... Não é pior. Vêm todas... Vêm todas aperaltadas. 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 É ressaca. Ficam até acham de caminhar... A bagaçada... Vêm todas aperaltadas. Vêm todas aperaltadas. Vêm todas aperaltadas. Não é. Não é isso. Como é a última semana? Para não podem estar aqui ou ir embora. Tem que gastar já o outfit todo. Vá haver fotos para escolher para o Insta. Por isso é que eu fui sim. Vem a ser oficial. Não é evidente ficar. Claro. Já não consigo mudar o meu. Eu não consigo mudar o meu. O vestido é de baludo. Eu não sei. Não é isso. Tu não percebeste? Pôs aí. Vem a ir a sanderscore. Vem a sanderscore Sarah. Já. Eu queria isso que eu te estava a dizer. Que eu não tenho uma opção válida para. Não. Porque eu na altura não fui. Eu criei aquele. Que eu tive que apagar para entrar aqui. E criar. Dia 9 é segunda. Eu se quiser tirar oficial e pôr outra coisa qualquer dia. Se entrares domingo dia 8, 9 é segunda filha. Não faz sentido. Poupa-me. Não. Não metes oficialmente. Sim. Vai estar só no lugar. Não metes oficialmente. Vai estar só no lugar. Tchau.